Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Vale Concurso. Sou professora Mayara e vim trazer dicas de direito administrativo para você que está se preparando para a prova da PCMG. Primeiramente, gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, que ativassem as notificações, tem um sininho aqui logo abaixo, você ativando receberá todas as notificações sobre conteúdos novos que forem postados no nosso canal. Nós estamos com um projeto muito bacana para a PCMG, então teremos muita dica boa para a sua prova e principalmente o melhor de forma gratuita para vocês. Bom, pessoal, nós vamos trabalhar aqui com um tema que certamente teremos pelo menos uma questão na sua prova de direito administrativo, que é improbidade administrativa. FGV gosta muito, muito deste tema e eu tenho certeza que na sua prova, em janeiro de 2025, teremos sim pelo menos uma questão de improbidade administrativa. E aí, como forma de sedimentar o aprendizado acerca deste conteúdo, eu trouxe questões cobradas pela banca recentemente, tá? Então a gente vai ver o que a FGV mais gosta de cobrar quando o assunto é improbidade administrativa, fechou? Então vamos começar aqui com o nosso tema de hoje na tela para vocês, tá? Olha só, primeira questãozinha aqui. A FGV, né, ela tem, pessoal, este perfil de casinhos concretos, tá? Questões normalmente mais extensas. A gente precisa ter atenção, né, na hora de resolvê-las para que a gente não confunda aí todas as informações que as questões nos trazem, combinado? Então vamos aqui com bastante atenção, bastante energia, sem desanimar, porque a nossa prova em janeiro nos aguarda e o que a gente quer é a aprovação. Olha só, Jonas, servidor público temporário do estado alfa, agindo com dolo, permitiu que o seu pai utilizassem uma obra particular, veículos pertencentes ao poder público e que, na verdade, deveriam servir ao transporte de presos por parte do sistema prisional. Registre-se que, em razão dos eventos, os automóveis foram severamente danificados. Nesse cenário, considerando as disposições da lei 8.429 de 92, é correto afirmar que a conduta de Jonas, a, não caracteriza ato de improbidade administrativa, pois João não possui um vínculo permanente com o estado alfa, b, caracteriza ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, c, não caracteriza ato de improbidade administrativa por ausência de previsão legal, d, caracteriza ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito, é, caracteriza ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário. Então aqui a FGV, ela veio, contou um casinho, né, né, é, ela ressaltou aqui que o vínculo dele, né, do servidor era um vínculo temporário conforme de induzir o candidato a erro, mas a gente sabe que isso não importa, né, ainda que o vínculo ele seja temporário, ainda que não haja sequer remuneração, né, é, o agente ele pode praticar, né, ato de improbidade desde que ele se enquadre nas hipóteses lá do artigo 1º, tá? Então olha só, aqui, né, o Jonas, ele possibilitou que o seu pai utilizasse uma obra particular, veículos que pertenciam à administração pública. Dessa forma, este ato, né, ele veio e causou o quê? Dano ao erário, lesão ao erário. Não é um caso de enriquecimento ilícito porque o Jonas, ele não percebeu, ele não recebeu nenhuma vantagem econômica para que ele possibilitasse, né, e também não foi ele que utilizou, aí, é, os bens da administração pública em proveito próprio, tá? Então, letra, letra E, né, caracteriza ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário. E aqui a gente tem, né, a lei de improbidade administrativa no artigo 10, no inciso 8º, ó, constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, qualquer ação ou missão dolosa, quem seja efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbarateamento ou dilapidação de bens ou haveres as entidades referidas no artigo 1º dessa lei. E, notadamente, permitir que se utilize em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei, bem como o trabalho de servidor público empregado ou terceiros contratados por essa, em, por essas entidades, tá? Então, aí, foi, né, o ato praticado por Jonas. Outro casinho concreto aí que a FGV trouxe. Pedro, servidor público estadual e João, particular, que não possuía vínculo com a administração pública, qualquer que fosse o nível de governo ou ente da federação, foram acusados da prática de ato de improbidade administrativa. A luta sistemática estabelecida pela lei de improbidade administrativa é correta afirmar que João, com uma abstração de seu elemento subjetivo. A, apenas concorreu para a prática do ato. P, apenas induziu ou concorreu para a prática do ato. C, apenas instigou ou concorreu para a prática do ato. D, induziu, concorreu ou se beneficiou da prática do ato. E, instigou, participou ou se beneficiou da prática do ato. Gente, aqui, né, a FGV, ela veio, né, é, cobrando sobre o particular, né, quando o particular, ele pode ser responsabilizado por ato de improbidade administrativa, tá? Então, quando é que o particular ele pode? Ela falou, ela diz o seguinte, ó, com a abstração do seu elemento subjetivo, ou seja, qual é esse elemento objetivo? Ele não é servidor público, não tem nenhum vínculo com a administração pública. Então, ele é apenas, a única forma dele ser processado, né, por ato de improbidade administrativa, é caso ele induza ou concorra para a prática de um ato feito aí, né, por um servidor público, por um agente público, tá? Então, aqui é a letra B, tá? Então, olha só, o artigo 3º exige, as exposições dessa lei são aplicáveis em que couber aquele que mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade. Então, olha só, aqui, né, FGV colocou, instigou ou concorreu, tudo como forma de confundir. Eu preciso dizer a vocês que é indispensável, é imprescindível que vocês peguem a lei de improbidade administrativa e leiam ela de cabo a rabo, porque as alternativas serão retiradas da letra de lei. Você precisa estar atento a essas palavras, muita gente ficou em dúvida, né, entre induziu ou instigou, porque é induziu agora, induziu ou instigou, tá? E aí, se marca instigou, vai errar a questão. E outra coisa, até a alteração que ocorreu em 2021 com a lei 14.230, era possível também caso o particular se beneficiasse na prática do ato, mas agora não tem mais expresso, né, essa questão de benefício. Só fala de induzir ou concorrer, tá? Então, vamos ter atenção com isso, porque a gente não erra questão. E, além de tudo, a gente precisa do elemento subjetivo dolo, tá? Então, todos os atos de improbidade, eles são na forma dolosa. Vamos lá. Após o devido processo legal, em decorrência da prática de ato de improbidade administrativa, foi aplicada a Samuel, que era prefeito do município Alfa, entre outras penalidades, a suspensão de direitos políticos pelo prazo de 13 anos, em decorrência da gravidade de sua conduta. considerando as disposições constantes da lei de improbidade, com a redação conferida, né, pela lei 14.230, de 2021, que foi a lei que alterou, né, a lei de improbidade administrativa no ano de 2021, é correto afirmar que a penalidade de suspensão de direitos políticos na extensão imposta, letra A. Apenas está prevista, apenas está prevista para os atos de improbidade que importam o enriquecimento ilícito. B. Pode ser aplicada para qualquer dos atos de improbidade tipificados na norma em comento. C. Somente seria cabível para os atos de improbidade que causam lesão ou erário. D. Restringe-se aos atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração pública. É, extrapola os limites previstos na norma em apreço para qualquer dos casos de improbidade. Olha só, a gente sabe, né, que não existe cassação de direitos políticos, mas existe a perda ou a suspensão. Uma das hipóteses de suspensão que são elencadas lá na Constituição Federal é justamente, né, pelos atos aí de improbidade administrativa, quando alguém, né, condenado aí por improbidade administrativa. E aí, o prazo de suspensão desses direitos políticos, ele vai variar conforme, né, o ato de improbidade que foi praticado. Então, para os atos de enriquecimento ilícito, né, os direitos políticos, eles podem ser suspensos até 14 anos. E para os casos de lesão ou erário, até 12 anos. Aqui foi aplicada a suspensão pelo prazo de 13 anos. Então, o único ato possível de ter sido praticado pelo prefeito aqui, Samuel, é o ato de enriquecimento ilícito, porque a penalidade de suspensão é até 14 anos, tá? Para os lesão ou erário é até 12 somente e para ato que viola princípio não tem suspensão de direitos políticos. Então, aqui, ó, apenas está prevista para os atos de improbidade que importam em enriquecimento ilícito. Letra A, tá? Então, aqui, ó, o artigo 12, né, no inciso primeiro, ele diz, ó, independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo e das sanções penais comuns e de responsabilidades civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade, sujeito a seguintes combinações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente de acordo com a gravidade do fato. Então, aqui, ó, na hipótese do artigo 9, enriquecimento ilícito, nessa lei, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 14 anos, pagamento de multa civil, equivalente ao valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais, creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual esteja sócio majoritário pelo prazo não superior a 14 anos. Perdão, então, aqui, né, suspensão de direitos políticos até 14 anos. Ó, diante das orientações consolidadas pelo Supremo Tribunal Federal acerca da temática da improbidade administrativa, notadamente após as alterações promovidas pela lei 14.230, na lei de improbidade, é correto afirmar que a. O novo regime prevê a responsabilização objetiva pela prática de atos de improbidade administrativa. b. São prescritíveis as ações de ressarcimento ao erário decorrente de atos de improbidade dolosos que ocasionam lesões aos cofres públicos. c. A revogação da modalidade propósito deve retroagir para beneficiar os agentes públicos condenados pela prática do ato de improbidade. d. O regime prescricional previsto no novo ao diploma é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. e. Os entes federativos não têm legitimidade para a juização de improbidade administrativa nas situações que sejam lesados diante da exclusividade conferida ao Ministério Público para tanto. Olha só, essa questão é importante porque ela veio cobrando jurisprudência, tá? E esses entendimentos jurisprudenciais poderão estar na sua prova da PCMG. O que acontece? O STF veio e se manifestou acerca de algumas controvérsias que haviam a respeito da lei de improbidade. Então a gente vai analisar aqui as alternativas e eu vou pontuando para vocês qual foi o entendimento do STF. O novo regime não prevê responsabilização objetiva, porque a responsabilização objetiva pressupõe uma responsabilização com a ausência de dólar ou culpa. Então ainda que não haja dólar ou culpa, teríamos a responsabilização. Isso é errado porque o que a lei de improbidade faz é exigir que os atos sejam dolosos. Então não é uma responsabilização objetiva. Segundo o STF, as ações de ressarcimento ao erário, decorrentes de atos de improbidade que recaem sobre os cofres públicos, atos dolosos, são imprescritíveis. Então essa ação de ressarcimento não prescreve, segundo o STF, quando o ato doloso de lesão ao erário for praticado. A modalidade culposa, gente, ela não vai retroagir, né? Porque antes a gente tinha atos administrativos que causavam lesão ao erário, culposos ou dolosos. Agora, né? Depois da alteração, somente é possível responsabilização por dolo. Não existe mais a figura da culpa na improbidade administrativa. E aí o STF, ele disse que essa questão, né? É uma norma mais benéfica, porque vejam, a pessoa que foi processada por ato de improbidade que causou lesão ao erário de forma culposa, agora não tem mais a figura culposa. Para ela, seria mais benéfica. Só que o STF disse que não retroage quando houver, tá? Sentença condenatória transitada em julgado. Tá? Então aqui, né? Essa modalidade só vai retroagir, né? Para processos que estão em curso ou para casos que ainda, né? Nem sequer o processo foi iniciado, tá? O regime prescricional, a nova lei, né? Aliás, a lei alterada, ela trouxe uma mudança de regime de prescrição, prevendo o prazo de oito anos a partir da prática do ato, tá? E aí quando o prazo for interrompido, vai começar a contar da metade. Então aqui o STF, ele disse que esse novo prazo prescricional, ele não vai retroagir. É irretroativo, ele só vai contar a partir da publicação da lei, tá? E aí vai se aplicar os novos marcos temporais a partir da publicação. Então aqui, letra D é o nosso gabarito. O STF, se você pegar a lei de improbidade, lá vai falar que só o Ministério Público tem legitimidade para ajuizar a ação de improbidade. Lá fala, né? Confere essa legitimidade somente ao MP. Mas o STF disse que o ente federativo foi lesado, ele também tem legitimidade concorrente, tá? Isso não está na lei, isso é entendimento jurisprudencial. E aqui eu coloquei para vocês, né? As justificativas, ó. Né? A primeira exige dolo, a segunda, né? A revogação da modalidade culposa, é irretroativa. Não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada. Então se já houve sentença condenatória transitada em julgado, ou se já está na fase da execução, é irretroativa, tá? A nova lei, ela se aplica aos atos praticados, né? Culposa aí, na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado, tá? Se tiver condenação, não se aplica. O novo regime prescricional, que é o nosso gabarito, é irretroativo. E aplica-se os novos marcos temporais, a partir da publicação da lei. Essa decisão do STF é de agosto de 2022. Estão imprescritivas as ações de ressarcimento ao erário, fundadas na prática de ato doloso, tipificada na lei de improbidade administrativa. E por fim, né? A última decisão quanto aos entes, né? Que foram lesados, que sofreram aí atos de improbidade administrativa, estes também estão autorizados a propor a ação e celebrar acordo de não persecução cível, que está previsto lá na lei de improbidade administrativa. Então a legitimidade, ela não é mais exclusiva do Ministério Público. Se você lê somente o texto de lei, lá fala que é somente o Ministério Público. Mas você precisa levar em consideração essa decisão aí do STF na ação direta de inconstitucionalidade 77-742-74-3, tá? Então as entidades, o ente que foi lesado, ele também tem legitimidade. Próxima questão. Lucas, analista da Comissão de Valores Imobiliários, recebeu um convite para palestrar na Universidade Pública XYZ sobre a medida de indisponibilidade no contexto de ações de improbidade administrativa, considerando as mudanças legislativas recentes que alteraram sobremaneira a matéria. Considerando esse cenário e as exposições da lei de improbidade administrativa, é correto afirmar que a. O pedido de indisponibilidade de bens será deferido mediante a demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução após oitiva do réu em 10 dias. b. A ordem de indisponibilidade de bens deverá priorizar contas bancárias e apenas na inexistência dessas o bloqueio de veículos de via terrestre, bens imóveis, bens móveis em geral, semoventes, navios, aeronaves, ações e cotas de sociedade e pedras e metais preciosos. c. O juiz, ao apreciar o pedido de indisponibilidade de bens do réu, observará os efeitos práticos da decisão, vedada a adoção de medida capaz de acarretar prejuízo à prestação de serviços públicos. d. A quantia de até 60 salários mínimos depositado em caderneta de poupança, em outras aplicações financeiras ou em conta corrente, não pode ser decretada indisponível. É, a indisponibilidade recairá sobre os bens que assegurem o integral ressarcimento do dano ao erário e os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil. Gente, uma questão enorme, né? Gigantesca. Mas tudo pegadinha letra de lei. Na letra A, o prazo é de... No prazo é de 5 dias, não é de 10 dias. Na letra B, justamente ao contrário. Primeiro, né? Vai priorizar o que? Veículos, bens imóveis, bens móveis e depois atingir contas bancárias, tá? A letra C é o nosso gabarito. É ípsis literis, né? Copa literal ali dos artigos que a gente vai ver. A quantia aqui não é de até 60 salários mínimos, tá? E a indisponibilidade não vai recair sobre eventual título de multa civil, tá? Então, olha só. O artigo 16, parágrafo 3º, né? Que fala que o prazo da oitiva vai ser em 5 dias e não em 10 dias. E aqui a ordem de priorização, né? A conta bancária vai ser por útil, tá? Apenas se não houver bens anteriores, aí vai recair. E mesmo assim, né? Não pode atingir o quê? A subsistência do acusado ou a manutenção da sua atividade empresária ao longo do processo, tá? Aqui, ó, o gabarito, a letra C está no parágrafo 12. O parágrafo 13 é vedada a decretação da quantia de até 40 salários mínimos, não de 60. E o parágrafo 10 aí fala a indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento. Não incide sobre valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil, como diz a letra E. Viu, gente? Letra de lei, questão extensa da FGV, tá? Então, aqui a gente está vendo como ela se comporta diante do tema de improbidade administrativa. Vamos para a próxima. Patrício, policial civil, no exercício das suas funções e durante seu turno de serviço, ao tomar conhecimento de um crime de estupro de vulnerável ocorrido em uma comunidade rural, acessou o sistema que gerencia a tramitação dos enquetes policiais da corporação e divulgou os fatos em um perfil de rede social que publica notícias policiais, com o fim de obter engajamento e monetização da página. Com isso, revelou o fato que teve ciência em razão das atribuições do cargo e que deveria permanecer em segredo. No decorrer das investigações, após autorização judicial, soube-se que o perfil havia sido registrado com os dados pessoais do agente público. À luz da lei de improbidade administrativa, que versa sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, é correto afirmar que, a, para que tal ato configure improbidade administrativa, é necessário comprovar que, em sua conduta funcional, Patrício tinha, por fim, obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. B, o enquadramento da conduta funcional de Patrício com o ato de improbidade administrativa independe da demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função pública. C, para ser passível de sancionamento, tal ato de improbidade por parte de Patrício prescinde de lesividade ao bem jurídico tutelado. D, a ação para aplicação da sanção por improbidade administrativa a Patrício prescreve em cinco anos, contados a partir da ocorrência do fato. E, Patrício estará sujeito, por tal ato de improbidade administrativa, a perda da função pública e ao pagamento da multa civil de até 24 vezes o valor da remuneração por ele, percebido. Gente, olha só, né? Qualquer semelhança aqui com a realidade, né? Mera coincidência nesse mundo hoje de Instagram que as pessoas gostam ali de gerar conteúdo. O Patrício, um policial civil, ele divulgou, né? Ele divulgou, revelou um fato de que ele tinha ciência em razão da atribuição do seu cargo, tá? Quando há, né? Dolo, quando há intenção ali de beneficiar, né? A si mesmo ou terceiro ou alguma entidade, isso é um ato que viola o princípio da administração pública, tá? Então aqui, a penalidade, não existe perda de função pública para ato de violação de princípio administrativo. O que existe é o pagamento da multa civil e também, né, a proibição ali de receber incentivos, benefícios, contratação com a administração pública pelo prazo de até 4 anos, tá? Então a letra A é o nosso gabarito, também é cópia literal aí dos expositivos da lei de improbidade administrativa. Então para que tal ato configure improbidade administrativa, é necessário comprovar que em sua conduta funcional, Patrício tinha por fim obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade, tá? Então as outras aqui, elas estão incorretas, tá? Então olha só, o artigo 11, né, ele, no parágrafo primeiro, ele diz nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção promulgada pelo Congresso, né, somente haverá improbidade administrativa na aplicação deste artigo quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou outra entidade, beleza? Então vamos em frente aqui para a gente já entrar na nossa reta final. João, agente público, concorreu culposamente em razão de conduta negligente praticada em fevereiro de 2024 para a indevida incorporação ao patrimônio de Tício, particular de bens móveis pertencentes ao município Alfa, avaliados em R$ 2 mil. Nesse contexto, o Ministério Público ingressou com uma ação de improbidade administrativa em face de João, que constituiu um renomado advogado para patrocinar os seus interesses sem juízo. Nesse cenário, considerando as posições da Lei nº 8.429, de 92, é correto afirmar que A. Não restou caracterizado ato de improbidade administrativa em razão da reduzida perda patrimonial suportada pelo município Alfa. B. Não restou caracterizado ato de improbidade administrativa em razão da ausência de dolo na conduta perpetrada por João. C. Restou caracterizado ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. D. Restou caracterizado ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito. Restou caracterizado ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário. Então, aqui, a questão deixou claro quando foi a prática do ato por João. Foi em 2024. Nós já tínhamos as alterações promovidas pela Lei nº 14.230, na Lei de Improbidade Administrativa. Não mais é possível responsabilização por ato de improbidade administrativa na forma culposa, tá? Então, aqui, letra B. Não restou caracterizado ato de improbidade administrativa em razão da ausência de dolo na conduta perpetrada por João. Letra B de bola. E aí, a gente tem o artigo 1º, parágrafo 1º. Consideram-se ato de improbidade administrativa quando os dolosos publicados nos artigos, né? Não, não. Tem que ser doloso, tá? João, diretor de uma empresa pública estadual criada por execução de obras de pavimentação determinou a utilização de maquinário da estatal, bem como de empregados públicos nas obras de construção de sua residência familiar. O Ministério Público Local tomou conhecimento dos fatos, instaurou o inquérito civil e, após confirmar os fatos, ajuizou a ação de improbidade administrativa em desfavor de João. A partir do anunciado acima, assinale a afirmativa incorreta. Gente, olha só. As questões, né? Todas contavam casinhos, né? Então, a gente vê aqui muito claro a forma de abordagem da banca FGV. Então, ó. Se o magistrado, de primeira instância, julgar improcedente os pedidos do Ministério Público, a sentença não estará sujeita ao reexame necessário. B. Ainda que João exerça a função de livre nomeação e exoneração, a utilização dolosa de maquinário e empregados públicos configura ato de improbidade administrativa. B. Por se tratar de ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública, João não estará sujeito à perda da função pública. D. A ação para aplicação das sanções prescreve em oito anos e, uma vez interrompida, a contagem recomeça a correr pela metade. 4 anos a contar do dia da interrupção. É a utilização de maquinário da estatal e de empregados públicos não pode ser tipificada simultaneamente nos artigos que tratam do enriquecimento ilícito e da violação de princípios da administração. Gente, aqui, né, a incorreta é a letra C, né, porque esse é um ato administrativo que importa enriquecimento ilícito. Quando alguém se utiliza, né, o servidor, um agente público se utiliza ali de algum bem, né, da administração pública em proveito próprio, tá? Então, não é um ato que vai violar um princípio, tá? Embora viole também o princípio da moralidade, né, a conduta principal aqui é de enriquecimento ilícito. E o mesmo ato, ele não pode ser tipificado duas vezes, tá? Ele não pode ser tipificado como enriquecimento ilícito e como violação a princípio, porque isso geraria, né, o indesejado bis em idem, tá? Então, aqui, letra C. E para a gente finalizar aqui, né, a nossa última questão, Caio, após tomar conhecimento de que é investigado pela prática de ato de improbidade administrativa, contratou um renomado advogado para patrocinar os seus interesses. Nesse contexto, o patrono sugeriu que o seu cliente celebrasse com o Ministério Público um acordo de não-persecução cível, explicando as vantagens e desvantagens inerentes ao Instituto Jurídico. Nesse cenário, considerando as exposições da lei de improbidade, é correto afirmar que A. Em qualquer caso, a celebração do acordo de não-persecução cível considerará a personalidade do agente, a natureza, a circunstância, a gravidade e a repercussão social do ato de improbidade, bem como as vantagens para o interesse público da rápida solução do caso. B. A celebração do acordo de não-persecução cível dependerá da aprovação no prazo de até 30 dias pelo órgão do Ministério Público competente para apreciar as promoções de arquivamento de inquéritos civis se anterior ao julgamento da ação. Seu acordo de não-persecução cível poderá ser celebrado no curso de investigação de apuração do ilícito ou no curso da ação de improbidade vedado a pactuação no momento da execução da sentença condenatória. D. O Ministério Público poderá, conforme as circunstâncias do caso concreto, celebrar acordo de não-persecução cível desde que dele adivinha ao menos ressarcimento de 80% do dano causado ao erário. É o acordo de não-persecução cível celebrado entre o Ministério Público e o investigado dispensa a homologação judicial desde que ocorra antes do ajuizamento da ação de improbidade administrativa. Olha só. Gente, a letra A é o nosso gabarito. Ela é uma cópia literal dos dispositivos da lei de improbidade. Eu vou falar o erro das outras aqui, tá? A aprovação, na letra B. O prazo é até 60. Então, aqui, é letra de lei mesmo. Tem que ler a lei. Não tem jeito, tá? Ele pode ser celebrado, inclusive, na letra C, que o erro fala aqui. Não pode, né? Ser celebrado durante a execução da sentença. Pode também, tá? O ressarcimento, ele tem que ser integral e não de 80%. Então, aqui está errado. E precisa de homologação judicial. Por isso que a letra E está incorreta. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham, né, acertado aí as questões, sendo gabaritado. Deixe seu comentário no vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para que você seja notificado. Nós temos muito mais dicas para vocês. Bons estudos. E eu os aguardo em breve. Tchau, tchau. Tchau.